Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos invocar o nome do senhor. Quem está acordado, junto comigo, por favor, vamos clamar o nome do senhor. Amém? Ó senhor Jesus, ó senhor Jesus, ó senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Por isso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoquem, dependa desse nome, porque eu estou nesse nome, que eu e vocês, se perseverarmos, vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus, e com certeza, nós podemos ser um vencedor, louvado seja Deus. E, depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentimos o queimor do espírito, aí sim, aí podemos abrir o alimento diário, né? Alimento diário que traz pepitas bem desfrutável, que pode nos ajudar bastante nessa caminhada tão árdua, nós sabemos que não está de brincadeira. Certo, amados? Certo, amadas? E hoje, graças a Deus, nós estamos desfrutando do Alimento Diário, né? Volume 4, sério, nós já sabemos, é uma mesma, volume 3, que diz, e será pregado este evangelho do reino. Lembre-se, eu e vocês, temos essa incumbência de pregar o evangelho do reino. O título geral é, o plano da salvação divina, escrita pelo nosso querido irmão Pedro Dong, um irmão que, com certeza, Deus tem iluminado bastante, na sua palavra, louvado-se a Deus. E estamos desfrutando aqui, na semana três, graças a Deus, falando sobre o plano da salvação divina, hoje, quinta-feira, nós já lemos esses versículos e capítulos, mas é bom reler novamente. Nós vemos que tem dentro de nós, que Deus vem revelando aqui, no capítulo 41, de Jó, louvado-se a Deus. Lê o coração, é Jó 42, 5, 6. Diz o seguinte, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Louvado-se a Deus, portanto, amados e amados irmãs, nós já sabemos a história de Jó, né? Jó era um homem íntrego, né? Uma bebê falando nisso, Jó olhando, humanamente era um homem perfeito, mas o senhor mostrou que ele era imperfeito. Tem dois bichos dentro dele, que também esses bichos tá dentro de cada um de nós. E hoje vai falar sobre o Leviatã, ontem foi sobre o bemote, né? Bemote, como um animalzinho doce, que é hipopótamo, como um animalzinho doce, mas onde revelou que ele, na África, o que matava mais pessoas era o hipopótamo, é o hipopótamo, aliás, senhor Jesus. E aqui são cinco parágrafos, é aqui da descrição todinha do Leviatã, que é isso que nós temos dentro da gente. Ó, senhor Jesus. E aqui ele diz o seguinte, ainda sobre os animais descritos no livro de Jó, leamos sobre o Leviatã, quem jamais usou abrir as portas da sua boca, certa de dentes, cercada aliás de dentes enormes e terríveis? Seu orgulho são suas costas, ó, ornadas com fileiras de grandes escamas e tem forma de escudo, firmemente, firmemente unidas, cada uma estão, ou estão, está junta a outra, que nem o ar entra nelas, tá vendo? Isso aqui se refere o que? Quando nós estamos, que tá falando do animal, mas o nosso ego é assim, quando nós estamos na nossa razão, se fechamos, nem o ar entra, o que é espírito? Deus, nem Deus pode fazer nada, porque nós se fechamos, primeiramente para o senhor, né? A palavra vem, bate nós, como a Bíblia diz, bate retina, né? E a gente não consegue deixar Deus, Deus penetrar dentro de nós, quando nós estamos na nossa razão. Aí eu vou dar um, aí ele diz assim, geralmente temos medo de virar as costas para o inimigo, dando exemplo, não é isso mesmo? Se você, ó, se você desconfia de alguém, não te, alguém não vire as costas para essa pessoa, pois ela poderá apunhalá-los. Mas esse animal, ó o Leviatã, o Leviatã não tem medo de virar as costas, pois elas são bem protegidas, suas rígidas e penetráveis escamas não penetram nem a passagem do ar, tá vendo? Leviatã, nem a passagem do ar, ela penetra desse animal. Então, esses dois animais são um só, né? Que em todas as ruindades eles são um só. Tem um que é bonzinho, dócil, mas quando se ira, saia de perto. Aí ele diz, isso é como um forte castelo de razões e argumento que muitas vezes nos cercam, não é verdade? Cheio de razões, sabemos que nada penetra. Nesse estado, nem o ar entra, ou seja, o espírito não encontra espaço para operar dentro de nós, é verdade. Nós estamos fechados para Deus, o Senhor fala, fala, fala e a gente digamos, entra pelo um vidro e sai pelo outro. A gente sabe disso, né gente? Mas lembre-se, é bom nós estarmos abertos ao Senhor. Aí ele diz assim, outro ponto interessante, ele diz assim, amado leitor, vamos sair dessa prisão construída por esses animais dentro de nós, vamos sair dessa situação, vamos sair dessa situação, gente, vamos deixar o nosso Senhor, reinar e falar os nossos corações. A descrição do Leviatã continua assim, no seu pescoço reside a fossa, o terror vai sempre adiante os seus passos, as drogas da sua carne são fortemente unidas, são tão firmes que não se movem. Diga aí gente, seu peito é duro como a rocha, rijo como a pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os poderosos e os mais corajosos se apavoram, atingir o nada lhe faz. Ó Senhor Jesus, nem as lanças, flechas ou dardos, nenhuma espécie, nem nenhuma espécie, né? Ferro, ele trata como palha e bronze, como madeira podre. Diga aí, será que é brincadeira o nosso ego? Por isso, amados e amadas irmãs, em que Jesus não tem outra maneira, pra mim e você, se nós não tivermos exercitando o nosso espírito, para que ele possa derrotar esses animais que tem dentro de nós. Ó Senhor Jesus, e aqui fala que ele é o rei dos arrogantes, é essa amados e amadas irmãs, que é a natureza rígida, inredutível, que muitas vezes cultivamos dentro de nós. E não foi, e foi Satanás quem plantou isso em nossa alma, lembra-se? Nossa alma, ela era pura, mas continua sendo pura aí na nossa alma, mas a vida dela é que é o problema pra cada um de nós. Ela é que nos faz muita loucura, faz nos fazer, né? Muita loucura, dizem muitas besteiras ainda, uns com os outros, e nós esquecemos que nós temos um Deus dentro de nós. E aqui no 3, tem um ponto bem desfrutante que diz, a declaração de Jó afirma, a declaração de Jó afirma que é difícil achar quem compreenda a Deus, porque aqui, até o capítulo 41, né? Jó tava, digamos, brigando com Deus, mas graças a Deus que ele se arrependeu. Isso ocorre em razão de o quê? Uma vida da alma, nossa vida da alma. É por isso que eu livro, os perigos do lado bom da alma é tão revelado. Muitos, quem lê-lo, disseram isso aí. Muitos testificam que não tinham ideia de como é perigoso o lado bom da alma. É verdade. Quem nota o lado bom da alma? Vem disfarçado, né, gente? Depois, nos derrotar. Assim como Jó, devemos abominar-nos e arrepender-nos por cultivar, continuar, aliás, vivendo no plano terrenal. Sujeitos a esses dois animais que estão em nosso ego, em nossa vida da alma. Portanto, amados e amados irmãs, lembre-se, esses dois bichão estão dentro de mim e de todos vocês. Aí ele diz, a salvação não se resume a ter nossos pecados, a ter nossos pecados perdoados. Ou seja, a morte de cruz, a morte de Cristo na cruz, não apenas nos salvou dos pecados, mas também nos salva da natureza desses animais que estão em nossa alma. Lembre-se bem disso. Nós só fomos salvos para morar no céu. Deus quer tratar com a nossa vida da alma. Por isso que eu e vocês precisamos permitir que Deus todos os dias reine em nós. Ó, Senhor Jesus, aí aqui no quatro vai falar sobre a queda, né? Tá lá em Gênesis, no e quando o Senhor foi falar com Adão, ele disse, a mulher que tu me destes. E quando foi falar com a mulher, ela disse, foi a serpente, quer dizer, passando um para o outro, cheio de justificação. Nós somos assim. Às vezes o Senhor vem falar conosco, nós falamos besteira aí, somos cheio de justificação. Aí ele diz assim, logo após a queda, o homem e a mulher aprenderam, ó, e aprenderam a argumentar e a se justificar. Somos assim. A partir de então, o ser humano tornou-se um bom advogado de si mesmo. Na verdade, desde criança, aprendemos a nos defender e a nos justificar. Aí eu dou o exemplo dos dos netinhos dele. Quando a avó fala, ele fica cheio de justificativa. E lembrando, nós também somos assim, muito cheios de justificativa. Mas, lembre-se, amados e amadas irmãs, tem esperança pra nós ainda. Seu ainda não voltou, tem esperança de nós sermos um com o Senhor. Deixar as nossas justificativas de lado e seguir ao Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor, amados, tenha misericórdia de cada um de nós. E que nessa manhã, nós possamos ficar mais claro ainda, que se nós não estivermos conectado ao Senhor, o nosso ego, que é o nosso eu, com certeza ele é quem nos domina. Esses dois bichão, tá falando aqui no livro de Jó, lembre-se, está tendo em mim, de todos vocês que estão ouvindo, esse pequeno compartilhar. Mas, lembre-se, a esperança é sim pra cada um de nós. Deixamos o Senhor reinar em nós. Vamos ouvir o que o Senhor tem falado todos os momentos pra cada um de nós. E fazer a sua vontade. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Mas, lembrando, Deus, ele pode todas as coisas, principalmente nos transformar. Agora é preciso, eu e vocês, se abrir a sua palavra. Transformação vem da palavra palavra de Deus pra cada um de nós. Amém? Jesus é o Senhor.